precisar para a escola com o Matheus agora é é perdeu a hora vai ter que ir com o Matheus Matheus vamos para a escola Loro vai para a escola dá o pé agora eu não quero ir para escola pronto agora né Loro perdeu a hora mochila eu coloquei dentro da sua aí pode ir meu bem E aí